Oi gente linda no meu coração, tudo bem com vocês? Ó, a Margarida apareceu, a Sumida apareceu, sim gente, eu voltei Eu tava nos dias muito corridos, tive alguns problemas que eu não pude gravar Eu sentava, eu me arrumava pra gravar e não vinha ideia, não vinha vontade Eu tava num momento de mim, comigo Então, por isso que eu demorei pra voltar, mas eu vim E vem com um vídeo muito legal que me pediram Que é a playlist gospel internacional do momento Porque eu já fiz playlist gospel nacional e internacional E fiz duas nacionais, então eu tô trazendo a internacional também atualizada Porque o tempo passa e a gente escuta coisas novas Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, né? Por favor! E também me seguir nas redes sociais, que é Daniela Sarotti, todas as redes Mas principalmente no Instagram, porque é lá onde eu sempre tô postando foto Onde eu sempre fico, onde a gente conversa, onde eu respondo os directs Então, se você quer conversar comigo e ficar pertinho de mim, é só me seguir lá no Instagram E chega de muita falação, vamos direto conhecer as novas músicas Bom, eu tô muito agora nessa onda de escutar muita música internacional gospel Porque eu gosto, gosto dos ritmos pop, de hip hop E as internacionais tem mais variedade disso E também a adoração deles é legal E a primeira música que eu quero passar pra vocês Na verdade são três músicas dele Do Dominique Bali Eu não vou, tipo assim, me atrever a tentar falar alguns nomes Porque eu não falo inglês Então, como o pessoal aqui é meio maldoso Se eu falo errado, daí vão tirar sal da minha cara Então, o nome da música é essa que você está vendo agora na tela A próxima música também é do Dominique Bali Essa eu posso falar porque é fácil É Hope, o nome da música A terceira música E por fim de Dominique Bali, por favor Porque eu escuto o álbum inteiro dele Porque eu adoro ele Porém, eu solucionei as minhas preferidas E a terceira é If It's Alright A quarta música é uma música já antiga Que eu escuto há muito tempo Mas eu tinha esquecido dela E esses dias eu fuçando aqui Nas minhas coisas Achei no meu MP3 Sim, eu tinha um MP3 E eu fui ver o que tinha lá dentro E essa música estava lá E eu adoro essa música Então eu voltei a escutar Já está aqui no meu celular Que é do Benja Benja Benja, Benja Sei lá como que fala o nome dele Walking Up Ou isso que está escrito na tela A próxima música É uma banda que toca Do Paul McClary Mas está escrito outro nome Está escrito o nome de uma dupla Que é Jonathan e Melissa O nome da música é No Longer Slaves Sei lá como é que fala, gente Sei lá O importante é escutar E a tradução Se você puder pesquisar A tradução dessa música Gente, é perfeita É linda demais Escute You unravel me With a melody You surround me With a song Of deliverance From my enemies Till all my fears At the cold I'm no longer A slave A outra música Que eu estou assim Escutando muito, muito, muito Que até o Thiago Já não aguenta mais ouvir É a do Kings Calendoscopy I Know Eu amo, amo, amo I know I know I will E a última música, não menos importante Porque eu posso dizer que é a minha preferida internacional Sempre, sempre, sempre É a do Christopher, que é Oceans Eu amo essa música, independente de qual língua De qual estilo de música Mas no estilo reggae, é show de bola, escuta pra você ver E essa foi a minha playlist gospel internacional Foi assim, bem selecionadas São as que eu mais estou ouvindo, porém eu tenho mais Mas eu não posso passar tudo Porque daqui a dias eu vou ter que voltar de novo aqui Falando, porque vocês me pedem muito playlist gospel E eu quero muito, 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 muito gravar pra vocês Eu já vou avisar nesse vídeo Porque muita gente me pede Na verdade eu acho que é a segunda coisa que o pessoal mais me pede Que é pra gravar cantando E eu sei que já demorou pra mim ter gravado Mas como eu não toco violão Eu preciso de alguém que toque pra mim cantar Porque soltar um playback e cantar é diferente Então por isso que eu já to me programando Me planejando pra trazer alguém pra tocar enquanto eu canto Mas eu prometo que eu vou sim gravar vídeos cantando Eu vou, 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 prometo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Bye Bye